E em algumas coisas, em algumas lives E nada, tipo, a Dora está aqui E está nessa comunidade que faz mais de oito anos jogando disdense E é isso Muito obrigado, Dora, por estar aqui mais uma vez sempre ajudando A Dora sempre está disposta a ajudar a participar das coisas Isso é maravilhoso E é sempre bom ter a presença dela, de assistir a live dela Então quem quiser acompanhar a Dora, tem um comodo dela aí, gente Desculpação Dora Vai estar aí nas redes sociais, a Twitch, o Instagram dela, gente Para vocês seguirem, que eu recomendo demais, demais essa menina Então é isso aí E ela também fez collab com o Cake, onde foi o coreógrafo Ela foi da salina do fanpage Então até a fanpage a Dora também já fez, né, gente Obrigado, Dora E passo agora para o nosso querido Rômulo, Matias Pode se apresentar aí, Rômulo Boa noite a todos Bem, primeiro eu queria dizer que é uma É uma Eu tenho uma enorme gratidão, estou muito feliz e muito nervoso Vocês não tem noção do nervoso que eu estou por estar aqui Principalmente por estar ao lado da Dorinha Eduquei, que já tem uma história maravilhosa no Just Dance E a minha história, ela começa, na verdade, não nas minhas lives do ano passado Ela começa com o Just Dance 2004 e 2014 Para os primeiros que eu dancei, que me apaixonei pelo jogo E comecei a brincar um pouquinho mais, né Até que, e aí com alguns hiatos, só jogando esporadicamente Mas ano passado o negócio ficou mais sério E eu passei a trazer as minhas lives aí em dois dias Desde o ano passado a gente está fazendo o Just Dance E tem sido a coisa mais maravilhosa na minha vida O Just Dance e todas essas pessoas maravilhosas que estão aqui no chat Já te notei, Prat, está aqui tranquilo Então só tem me feito bem e crescer como pessoa, como gamer em tudo Porque confesso que as pessoas do Just Dance, a comunidade do Just Dance é maravilhosa E eu sinceramente não conheço a comunidade gamer melhor do que essa De verdade e de coração que eu falo para vocês E estou honrado demais em estar do lado dessas duas pessoas maravilhosas E ter sido convidado pelo grande Pedro Paulo FO Obrigadão, Pepe, obrigado mesmo Olha o que agradece, João, Romulo Matias Gente, esse cara aí é incrível Se vocês acompanharam o conteúdo dele, tem o comando exclamação rom Que vai estar aí, o Instagram e os tweets dele, gente A live dele são maravilhosas, super recomendo E queria aproveitar também o momento aqui para agradecer Que a gente chegou aqui com a Raid do Match, o Matheus BR Que ele vai estar competindo hoje aqui no torneio Obrigado, Match, pela Raid, sejam bem-vindos, o pessoal do Match Então, só para completar aí, gente O Romulo, muito obrigado por estar com a gente E para fechar, temos aí mais uma vez o nosso Cake Dance BR Que está muito estiloso aí, hoje na live com a gente Pode se apresentar, Cake Oi, menina, tudo bem? Brincadeira E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Cake do Cake Dance BR Para quem não me conhece, eu sou youtuber Faço gameplays, Just Dance e Beat Saber Eu sou coreógrafo de fan-made no YouTube Tanto que a Dora já fez parte de uma fan-made maravilhosa de Telephone Daquela música da Lady Gaga junto com a Cristiane Rabelo E eu coreografei E mais uma vez, estamos aqui de novo para ser jurados Com pessoas maravilhosas Porque eu gosto sim, gosto de gente maravilhosa Agrega, né? Orna Maravilhoso, né? É isso aí É isso aí, galera E quem quiser acompanhar mais o YouTube do Cake Do canal dele e no Instagram também Tem o comando exclamação Cake aí Então, gente Se liga nos jurados aí Que são gente muito, muito boa Vamos começar então com a nossa primeira música Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês a Chaves de hoje A Chaves começa aí com Lacrimosa Depois Dance Monkey All The Good Goes Go To Hell E termina com Rare Beleza, gente? Temos aí os competidores Estão vendo aí na tela E vamos então falar dessa nossa primeira música de hoje A música é Lacrimosa, gente É uma música aí bem intensa Bem diferente do padrão da Desdense É uma música bem heterotope Então, quero saber aí Se o Rommel gosta dessa música O que ele espera dessa música? Lacrimosa é colher, né? É, eu ouvi certo, né? Lacrimosa, Lacrimosa Muito bem É porque o que acontece Ela mostra uma das coisas mais legais Que tem nesse jogo no Desdense Que é a variedade e ecleticidade De estilos musicais Ela traz uma música clássica Numa versão trap, trance, dance Remixada E uma coreografia com bastante pose Bastante passo marcado no BPM Na batida da música Então, eu espero bastante firmeza Na pimbada dessas crianças Seguindo um grande mestre Starcom Money É isso aí Bastante firmeza Nesses espaços aí E carão E carão Porque o Lacrimosa Tem carão do início ao fim É, interpretação ali Porque é uma disputa De céu e inferno Pra quem prestou atenção Ali no contexto da música Então, eu quero ver bastante carão E firmeza aí Nesses espaços Valeu, Rommel Também acho Concordo demais Nesse daí E quero também aproveitar Esse momento Pra agradecer aí Pelo sub De nove meses já Nosso filho nasceu Danizinha Assim, gente Nove meses Obrigado pelo seu resub Danizinha Sempre tá aqui com a gente Ó, eu mando o Lacrimosa aí Isso aí Muito obrigado E também Jesse Leite Valeu pelo follow Mas bora então agora Ouvir o que a nossa Dora Moura aí Espera desse Guerreiro aí De Lacrimosa O que você espera Dos jogadores Dessa música Gente, Rommel Já falou tudo já Não tinha muito Que falar disso Ele tá certíssimo Na parte do carisma Que seria a parte avaliada Nesse ponto Interpretação Mas já na parte técnica É pra estar bem De olho com os bracinhos Que ele tem Umas partes bem legais E aí Tô esperando o melhor De vocês Obrigado, Dora E pra encerrar Nosso prognóstico Pra essa música Temos aí O coreógrafo dele Que sabe dos detalhes Vai estar de olho Na técnica E aí, Tia O que você espera Então, essa música É bastante performática Dá pra notar Que ele tá dançando Com um drama Bem tipo Aquele cavaleiro Que ele tá na dúvida Se, ai meu Deus do céu Eu sou do lado ruim Eu sou do lado bom Aí no fim Ele nem sabe Que tá tocando Que é o Mozart Você sabe quem tá tocando? É Mozart Ah, então acabou Então toca Pablo Vittar Depois dessa Já que não conhece ele Então, vamos aí Esse era o Mozart Esse é o Pablo Vittar E é o gatinho Só reparando aqui No gatinho ali atrás No sofá É, ele tava trabalhando o papo Mas então, gente Falando em gatinhos Temos aí também O Oswaldo aí Que tá com a máscara dele De característica dele E o Lucas Bueno, gente Esses dois jogadores São aí muito bons Eles estão de volta no torneio Os dois só participaram O Thiago Nunes Valeu pelo follow O Oswaldo representando aí Galera do GSCDF Que hoje tá em peso Aqui no torneio Ele aí já chegou na oitava No top 8 No último torneio Ele é muito bom competidor E o Lucas Bueno também Dança muito, muito bem Ele me surpreendeu muito Nesse torneio Na música dele Da rodada passada Nesse vídeo também Então eu quero ver Galera, o que vocês acharam Os jurados vão estar Acompanhando aí Pela Twitch Lembrando que pra votar Vocês vão votar Pelo palpite Que vai abrir Durante a música Vai aparecer aí Em quem você quer votar E o que vai contar O número de pessoas E não o total De dinheirinho apostado O dinheirinho aí É só pra vocês apostarem Em quem ganhar Vai levar o dinheiro total É o palpite Vocês apostam aí O dinheiro do canal O outro canal Pra você torcer E pro Oswaldo Você usa aí A barrinha Que vai ser Enchendo a barrinha De foguinho laranja E pra encher aí A do Lucas É a barrinha De foguinho roxo Beleza, gente? Tudo entendido Lembrando aí Voltem durante o palpite Usando aí na Twitch Do lado do chat Clica na pimenta Vai estar lá pra vocês Os jurados vão acompanhar E vão avaliar também Tá bom, galera? Tudo certinho Vamos começar Com o primeiro Embate de hoje Just Dance Virtual Cup E vão avaliar também 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 Tchau, tchau. That was Mozart. 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 That was a very good match. That was a very good match. That was a 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 good match. feitos com muita força onde pede, mas eu senti que do meio pra frente tu foi cansando. Acredito ali que essa música já é grande pra cacete, né, meus amigos? Se ela fosse um pouquinho maior ali, tu poderia ser complicado porque o Oswaldo manteve um padrão, porém faltou um pouquinho na hora que tem aquela firmeza, aquela garra, né, aquelas marcações que eles fazem, o soco e tal. Eu senti que faltou um pouquinho, sempre de maneira holística, tá, gente? No geral, faltou um pouquinho pro Oswaldo. Então, a segunda estrela também pro Lucas. Terceira estrela, interpretação e carisma. Essa também vai pro Lucas, né? Lembrando, né, que a gente vai explicando ponto a ponto pra poder ficar mais esclarecido, né, pra galera. Essa terceira vai pro Lucas também pelo seguinte. Quando a música varia, né, quando tem aquela disputa, que ele vai pra um lado, quando tu vai pra parte da luz branca, que teoricamente era o Ben, a expressão dele muda um pouquinho e eu senti essas alterações de humor do coach do Lucas. Mas agora vai mais uma dica, gente. Iluminação. Muito pouco tu não perdeu essa estrela, Lucas, porque a luz vermelha tapava quase 100% do seu rosto. Então, quando alguém for fazer essa iluminação, coloque, igual eu coloquei aqui, ó, bota atrás. É que o ambiente se ilumine e você seja bem visto por quem tá te avaliando ou te assistindo na Twitch ou gameplay. Ok, gente? Mas sim, o Lucas entregou uma interpretação muito, muito boa, muito boa. É o que a gente diz. Não é que a do Oswaldo tenha sido ruim. Mas, porém, eu senti mais as oscilações do coach ali de bem e mal do Lucas do que eu senti no Oswaldo, que manteve uma linha, se manteve linear também dentro da parte de interpretação ali. Foi basicamente o mesmo rosto durante toda a coreografia. Certo, gente? Muito obrigado, Romulo. Aí eu também concordo demais com os pontos de prestar atenção na iluminação, né? Às vezes a pessoa pode usar qualquer coisa, assim, óculos que possam tapar o rosto. Então, até por você gravar num lugar muito escuro também pode acontecer isso. Então, quando for fazer gravação, já que você tá fazendo o vídeo, né? Essa técnica acaba influenciando, né? A percepção. Então, muito obrigado, Romulo. É isso aí. Agora o voto Jadora, pode ser? Ok, obrigado. Hoje sim, eu tô escutando o Home, que eu li muito, tipo, bem detalhado, não sei se eu queria te explicar, não, que legal, que legal, o Home. Você falou quase tudo. Tá arrasando como jurado já, né? É a primeira vez, ele já tá sendo bem técnico, bem, assim, parcial. Isso é muito bom. Pode falar, Dora. Acho que, assim, se quiser deixar ele... Isso é emotivo, eu vou estourar, gente. ... a opinião dele antes de todo mundo, porque ele já fala basicamente o que todo mundo queria falar, né? Então, aí a gente já poupa também, já pula a votação. Ele foi bem, bem detalhado. Aí, tipo, só posso concordar com algumas coisas e, tipo, acrescentar umas outras, né? Umas outras. Por exemplo, meu ponto de técnica e sincronia, eu bastei ele no jeito de... Que tão limpo foram os movimentos pra fazer e que tão fias foram. Em geral, assim, quem eu sinto que foi mais próximo do coach foi o Lucas, assim que eu vou dar meu ponto pra ele. E no caso da energia e harmonia, conseguiam chegar justamente a isso que tá falando o Romy, que tem a ver com essa força justamente com que ele batia, né? Parecia que ele tinha a intenção mesmo de fazer os movimentos. Tipo, tanto pensar ou por falar de um jeito, ele conseguiu, tipo, entender a parte da coreografia pra poder representar nos movimentos que ele tava fazendo. Então, todo esse jeito dele abrir os braços, a força que ele colocou nos braços, né? No corpo dele, dava pra ver que ele tava bem na energia e na harmonia com o coach, né? Então, meu voto também foi pra ele em energia e harmonia. Tendo técnica e energia, os dois. Na parte da interpretação e carisma, eu quero parabenizar o Osvaldo, que essa vez ele tentou caracterizar da última vez que eu vi você. Osvaldo, você tá usando a máscara, tá usando o Kulikitaka. E é muito legal ver você, seu rosto, essa vez, usando os óculos, tentando interpretar um pouco mais como estava a personagem, né? Parabéns por isso, foi muito legal. Gostei muito. Mas às vezes, essa parte da interpretação, não tem somente a ver com o rosto, também tem a ver com o corpo. E quando que eu disse Ieso, isso aí é que... Isso aí é que... Não é somente que você vai colocar um rosto fechado, muito aberto, senão também que o seu corpo está contando uma história. Então, a importância de dar intenção nos movimentos, e como eu vi que o Lucas conseguiu enxergar mais nisso, é que me faz também dar esse ponto pra ele em interpretação e carisma. É só confirmando, o de energia foi pra qual dos dois? Pro Lucas ou pro Oswaldo? Os três foram pro Lucas. Tá, ok. Obrigado, Dorinha. Então, tem mais uma visão técnica da Dora, também tem essa questão, pois é, o carisma, a interpretação vai além do rosto, né, gente? Tem até o jeito de você se expressar o corpo, né? Muito obrigado, Dora. Pra fechar, vamos ouvir aí nosso cake. Hello, hello. De início, eu gostaria de parabenizar os dois, fizeram uma performance incrível. Basicamente, tudo que eu falaria já foi dito anteriormente pelos dois jurados. Então, vamos... Insira aqui tudo que eles falaram, beleza? E na questão, assim, eu já vou dar os meus três pontos, as minhas três estrelinhas, e vão todas para o Lucas. Parabéns, Oswaldo, você foi incrível. Eu gostei bastante dessa interpretação, da sua energia, do seu carisma e da sua técnica. Porém, o Lucas acabou se destacando pouca coisa acima de você. Por isso que estou colocando os pontinhos para ele. Mas os dois simplesmente arrasaram nas partes lá que tinha interpretação. Entre o bem e o mal, dá pra perceber nos dois que eles estavam, tipo, naquela dúvida quando ele... Ai, será que eu sou mesmo do bem? Não, eu sou do mal. Então, dava pra identificar esse conflito com as expressões deles. Foram incríveis. Só tenho a elogiar vocês. Arrasaram pra caramba. Obrigado, Cake. Então, com isso aí, temos já os 9 votos dos jurados. E aí, pra fechar, temos também o voto do público. Abriu aí, a gente com um pouquinho de atraso, gente, mas a gente conseguiu abrir. Muito obrigado ao Pedro Herrera, que está na moderação aí. E abriu o voto. Aí, vocês votaram, com 46 pessoas votaram. Tem aí a maioria, 39, com o Lucas. Então, o Lucas aí leva também o ponto do público. Passando, então, pra próxima fase. Muito obrigado, Oswaldo, pela sua participação. Adorei. Os seus vídeos de ajus etapas. E sempre bom ver aqui os competindo. Chegou longe do torneio. Esse aqui foi muito bem também. E o Lucas, caramba, ele está indo muito melhor. Ele participou do último torneio e ele evoluiu pra caramba. Está com a técnica muito boa nesse torneio. Ele tem muito potencial de chegar aí top 4, top 2, quem sabe, até ganhar esse torneio, gente. Eu acho que ele tem todo esse potencial. Só trabalhar aí cada detalhezinho vão ouvir nos jurados, né? Os jurados estão aqui pra isso também, pra você escutar onde melhorar e já saber o caminho, né, gente? Então, muito obrigado aos jurados e muito obrigado aos participantes. Boa sorte, Lucas, na próxima etapa. Lembrando aí que o grupo C, né, ele vai competir na oitava de final. Vai ser no domingo que vem, tá bom? Então, pra fechar aí, um encerramento aí com o Romulo. Então, agora eu que vou pegar um pouquinho do que os amigos falaram aqui. Tanto pro Lucas quanto pro Osvaldo, aí é sempre na ascendente, gente. Pega os pontos em que vocês erraram hoje, mas pra vocês, nunca levem em nenhum momento pro pessoal. Levem sempre pra crescimento, né? Eu conheço pouco os dois, o trabalho dos dois, mas é até bom que facilita, assim, o nosso julgamento. Então, pega isso pra vocês. Já pega na próxima coreografia que o Lucas vai estar e o Osvaldo no próximo campeonato. Você tem que estar, Osvaldo, porque você foi bem. É que não tem jeito. Uma competição é sempre um ou outro. Não dá pra gente... E não tem pontuação, então não dá pra chegar ali naquela disputa de 9,5 contra 9,3. É estrela pra lá, estrela pra cá e acabou, infelizmente. Mas, felizmente, porque a gente consegue chegar aqui num veredito um pouco mais rápido, né, Pepe? Isso aí. E o que acontece? Continuem, perseverem, treinem, dançem, porque a dança, ela é democrática, ela é pra todos e vocês já estão num nível muito bom, só tem a crescer. Então, peguem os pontos e cresçam. Esse é o recado. Valeu, Romulo. Ótimas palavras aí, Suas. Vamos ouvir, então, agora, a nossa Dourinha. Eu quero parabenizar ambos pela... a flexibilidade que vocês têm nas suas colunas. É, graças a Deus. É, graças a Deus. Cara, de verdade, de verdade. E vocês arrasaram com os dois. Estou surpresa. Também sei que está sendo uma competição bem pesada, porque apenas estamos na fase 2 e já vocês estão demonstrando, assim, que tem um nível de técnico muito grande. Gente, estou falando muito espanhol, hoje, então estou bugando muito com o português. Desculpa aí. Então, esse nível de técnico que vocês já têm é impressionante. E continuem, assim, de verdade, somente acrescentar, como falou o Romy. Acho que para os dois poderem ir trabalhando um pouco mais na energia e o carisma. Essas coisas, vocês conseguem justamente tentando colocar os pensamentos, entendendo a coreografia e dando intenções nos movimentos que vocês estão fazendo e se vocês conseguirem, tipo, se olhar um espelho ou gravar, com certeza vão conseguir melhorar essas coisas que já vocês são ótimos, mas são pequenas coisas que poderiam fazer você destacar por em cima. Parabéns para os dois. Obrigado, Dorinha. Para fechar, vamos ouvir o Cake. É isso, gente. Eu reparei que os dois, eles têm uma habilidade de performance incrível, eles têm uma fibra muito boa para interpretar as batidas da música. Continuem assim, sério, porque é incrível. Porém, diferente do coach dessa música, que aliás, o coach parece um vizinho meu, só pontuando, né? Porventura, fantástico. Diferente do coach, não fiquem na dúvida se vocês vão escolher o caminho do bem ou o caminho do mal, porque já dizia aquele ditado sábio, água mole em pedra dura, tanto bate até que enfim. E é isso aí. É isso aí. Muito obrigado, porque isso aí é um encerramento mesmo. Então, gente, vamos aqui só recapitular nossas chaves de hoje, que vai competir ainda. Olha, fomos aí o primeiro embate que era aí de Lacrimosa. O próximo embate vai ser da música Dance Monkey. Deixa eu só registrar aqui então as coroas da primeira coroa aí. Aliás, aqui ó, foi de para o Lucas, tá certo? Agora vamos saber aí sobre a música Dance Monkey, que dessa vez é uma música feminina. Então, quero saber com a Dora e o que ela espera dessa música. Bom, essa música Dance Monkey, meu Deus, eu tenho que confessar que é uma das minhas favoritas do Desdance, dos Desdances 2021. E ela tem uma mistura, assim, muito fofo com uma expressão até um pouco triste às vezes pelo jeito que ela tem de descer os braços. Eu gostaria de ver muito detalhe técnico nas mãos, nas pontas dos pés quando ela gira e quando ela faz esse movimento se delicado com os braços porque ela tem muita delicadeza. Na parte do carisma, da interpretação, estou esperando uma coisa mais melancólica, seria a palavra que estou esperando um pouco dessa coreografia e sutil. E é isso, vamos ver. Estou ansiosa porque sei que os dois dançam muito, muito bem. A Dora fala que está com problema no português, mas está arrasando nas palavras complicadas. Arrasou, Dora. Não é não, gente? E você, o que você espera da música Dance Monkey? Sei que é um bailarinho que é isso. Basicamente a mesma coisa. É uma musiquinha muito fofinha. Eu sou apaixonado nela. Já chorei uma vez dançando ela. Mas é isso. esses movimentos delicados que ela faz com a mão, essa melancolia que ela coloca, porque ela está dançando com a alma. Porque dá para perceber que tadinha da palhaça. A única coisa que ela consegue fazer é dançar. Então a gente tem que mostrar a emoção da dança. Ela tem que dançar com o coração. Então dançem com o coração. Quero vocês dançando fofinho, tá? É isso aí. Falou isso, querido. Obrigado, gente. E agora vamos encerrar a expectativa do combo player se bate. Puxando um pouquinho também do que a Dora disse, a melancolia é uma palavra que é o que vai permear ali a interpretação dos dois dançarinos, dos dois gamers. Eu já tinha uma visualização como uma bonequinha e a Dora só complementou. Uma bonequinha melancólica realmente que ela traz essa melancolia, essa dor durante a coreografia. Até por isso o Cake chorou com certeza eu tenho e entendo o porquê que eu sou muito sensível também para as coisas. O que acontece? Na parte de técnica e energia eu quero ver essa entrega com bastante o mais próximo da exatidão possível porque tem passos de balé. O balé se ele não tiver o mais próximo possível daqueles passos não fica tão legal. Tem ali uns passos bem desenhados de balé então se fugir muito daquilo vai descaracterizar na hora a coreografia. Então a gente espera essa leveza ali a parte de energia uma leveza mas como o Kelvin Jaider falou semana passada leveza não é preguiça meus amigos é leveza nos movimentos e não fazer com má vontade. Então interpretação a gente já falou essa essa parte que vai nos deixar emotivos durante essa coreografia gente boa sorte. Muito obrigado aí rumbo para fechar então aí temos aí o rumbo que está antenado com o que os jurados falaram gente fiquem de olho no que os jurados falam pode ser importante aí nas próximas etapas beleza então é esse embate aí que temos de hoje agora o próximo é da Karol e Karol do Just Dance TF contra o John o John Guilherme que também é do Just Dance Então vai ser um embate muito acirrado em conterrâneos aí da galera do Just Dance TF já estou falando demais mas olha aí foguinho laranja para o Karol e foguinho roxo para o John lembrando que o foguinho vocês podem mandar 25 beleza e lembrando que agora vamos abrir o palpite na hora certa gente fiquem de olho que vai abrir durante a música tá certo muito obrigado bora lá com a música Dance Monkey boa sorte aos dois os jurados aí tudo certo para acompanhar então bora lá Just Dance Virtual Cup They say Oh my God I see the way you shine Take your hand my dear and place them both in mind You know you stopped me dead while I was passing by And now I beg to see you dance just one more day Ooh I see you see you see you every time And oh my I I I I like your style You You make me make me make me wanna try And now I beg to see you dance just one more time So they say Dance for me dance for me dance for me Oh I never seen anybody do the things you do before They say Move for me move for me move for me Hey And when you're done I'll make you do it all again I said Oh my God I see you walking by Take my hands my teeth and look me in my eyes Just like a monkey I've been dancing my whole life But you just beg to see me dance just one more time Ooh I see you sing you sing you every time And do my I I I like your style You You make me make me make me wanna cry And And now I beg to see you dance just one more time So they say dance for me dance for me dance for me Oh I've never seen anybody do the things you do before They say move for me move for me move for me And when you're done I'll make you do it all again They say dance for me dance for me dance for me Oh I've never seen anybody do the things you do before They say move for me move for me move for me And when you're done I'll make you do it all again Ooh 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 Dance for me Dance for me Dance for me Oh I've never seen anybody do the things you do before They say move for me move for me move for me Hey And when you're done I'll make you do it all again They say dance for me dance for me dance for me Oh 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 I've never seen anybody do the things you do before They say move for me move for me move for me Hey when you're done I'll make you do it all I hate Oh I 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 Esses macaquinhos que dançam muito circenses aí, cada um no seu estilo aí de se fantasiar, né gente? Eu gostei muito dos dois, a Karol e o João Guilherme, que é a referência do João Guilherme aí do filme Aves de Rapina, né? Ficou legal também. O Karol aí também se produziu com a maquiagem, né? Lembrando que essa parte de visual não vai contar diretamente no voto dos jurados, mas é muito legal também ver os competidores mostrando a criatividade, né gente? Eu gostei muito, quero ver quem vai ser o campeão do GSSDF dessa noite aí de hoje. Então vamos aí com nossos jurados. Começando então dessa vez com a Dorinha aí, que é muito fã dessa música, o que você achou do embate? É um pouco difícil, porque justamente como você falou, Pedro, os dois lançaram um jeito, do seu próprio jeito, sabe? Um estilo diferente. Então vai estar bem, bem aqui, assim, vai estar bem difícil de escolher as pontinhas. Vamos ver como que vai acontecer, mas parabéns para os dois. Gostei muito da interpretação de cada um de vocês. Obrigado, Dora. Vamos agora ouvir o Cake. Lembrando só uma vez aqui, antes de começar, que a votação do público ainda está rolando, tem 20 segundos, gente. Bora lá. Pode falar, Cake. Bom, eu preciso pontar muito a vestimenta dos dois, porque enquanto o John se destacou na vestimenta por estar com aquela roupa toda arlequina, que é uma roupa que eu estou procurando para comprar faz tempo, nesse lado eu vou comprar. Peraí. A Carol se destacou com aquela make dela, muito arlequina, muito fofinha, eu estou apaixonado por isso. Sem contar que o estilo dos dois dançando são únicos, pelo que eu reparei. Eu adorei a emoção individual que cada um colocou na música. E essa emoção individual vai ser pontuada depois, na hora de dar minhas estrelinhas, tudo tal. Mas, gente, incrível, incrível, amei. Pois é, olha aí. A Carol, inclusive, ela é cosplayer e o João, ele é cosmaker, ele que fez a roupa e dá arlequina. E ele até vende também, depois aí, qualquer coisa. E o pessoal da comunidade que faz cosplay, que também produz o cosplay, né? talentoso, galera. E para fechar, vamos ouvir o que o Romulo achou aí do nosso embate. Exatamente dois estilos, completamente únicos, ímpares, mas que juntos, durante a coreografia, se completaram ali. Então, isso causou até uma dificuldade para a gente, na hora de decidir, falando para a gente, como conjunto, mas nem sei se é para eles também, mas para mim, causou uma dificuldade. A gente tem estilos bem diferentes, lançando a mesma música, entregando de formas diferentes a mesma proposta. Então, eu só tenho, de verdade, a parabenizar os dois com 100% de efetividade. Vocês atingiram o objetivo. Podem ter certeza que o que vai dizer quem ganhou vai ser detalhes minuciosíssimos do superlativo, porque, no geral, ali é 100% para os dois. Obrigado, Romulo. Então, chegamos agora à hora de votar. Tudo bem da hora, pode começar? Tá bom, eu posso começar. Bom, começando pela parte de técnica e sincronia, né? Para ver quem foi que conseguiu fazer essas passinhas o mais limpos possíveis, sabe? Com essas linhas melhor feitas, essas pontinhas dos peixes, essas mãos bem cuidadas. E nessa área, eu dou o meu ponto para o João, né? O nome dele. Isso. Para o João, que realmente destacou muito, destacou muito nessa parte. Na parte da energia e harmonia, olha que interessante isso aqui que eu vou falar, gente. Os dois foram muito, muito diferentes. Muito diferentes nessa área. Eu, particularmente, estava esperando o quê? Uma delicadeza e uma delicadeza e também uma melancolia, né? De parte de quem dançou. E achei isso em uma das competidoras, que foi a Karol. E também fiquei surpresa com esse outro jeito de dançar essa música, que foi do João. Que ele já foi uma parte mais, tipo, a Arlequina, né? Que vocês falam? Isso. A Arlequina, então, ele foi com uma característica diferente no jeito dele dançar. Isso, justamente, essa parte de interpretação que ele jogou, fez com que ele, desde o início até o final, ele fosse sempre em cima, sempre muito explosivo. Então, não conseguia chegar nessa parte delicada dele, que ia desde o início até o final, entendeu? Tipo, essa subida, assim, que já quando vai na última, ela explode fazendo esse movimento. E eu não conseguia chegar nisso, porque ele sempre estava em cima. Em quem, assim, eu conseguia chegar, que fez esse movimento, foi a Karol. Eu gostei muito da delicadeza e também da harmonia que ela teve para dançar, como o coach foi falado. Então, o meu ponto de energia é para a Karol. De verdade, eu gostei muito, você passou para mim essa energia que é bem, bem melancólica mesmo. E isso, justamente, está relacionado com a interpretação e carisma que você deu. Porque, desde o início, você começou de um jeito, já quando ia no finalzinho, você conseguiu explodir. E você não ficou sorrindo, não ficou fazendo muitas coisas, porque você levou, justamente, essa característica que eu estava esperando. Uma boneca que fosse delicada e também melancólica. Então, por se aproximar já nisso que eu estava esperando, eu vou dar meu ponto para ela por se aproximar mais com o coach. Mas, eu quero também falar, João, parabéns, de verdade. Adorei o risco que você pegou para fazer diferente. Gente, assim, com essa criatividade de eu vou ser uma palhasa, mas eu vou ser a Arlequina. Maravilhoso, de verdade. Arrasou também, não tem como falar que não. Foi incrível mesmo. Parabéns para os dores. Obrigado, Dorinha. Temos aí o voto dela. E agora vamos com o voto do Cake. Raim, gente, vamos lá. Foi bem, bem difícil fazer as escolhas, tudo bom. Vamos começar com a técnica. Vamos ser bem técnicos. Eu estava reparando nos movimentos dos dois, principalmente nos movimentos do segundo refrão, que ela vai para o ladinho e tal, depois ela vai subindo e descendo e etc. Eu estava reparando bastante nos dois. O João, ele teve uma ótima desenvoltura fazendo esses passinhos. Porém, o meu voto de técnica vai para a Carol, porque ela conseguiu delinear bastante esse movimento que ela faz, tudo certinho. Aquela parte do girozinho também, eu fui bem técnico, principalmente com o posicionamento das mãos, porque a nossa bonequinha dançante do jazz dance, ela levanta as mãos, assim, com mãozinhas de bailarina e gira. E a Carol fez isso maravilhosamente bem. O João, ele fez isso também, só que ele deixou um pouquinho mais baixo, ele meio que encostou na cabeça. Então, essa seguradinha na cabeça, eu não sei, para mim, não passou muito a delicadeza de uma bailarina girando. Então, na questão técnica, esse é o meu pontinho e por que ele vai para a Carol. Na energia... Oi? Não, tudo ok. Ah, tá. Na questão energia, eu avaliei, então, o quesito energia. Quem se dispôs na música... A Carol, ela se dispôs bastante na música, mas com movimentos delicados, ela trouxe aquela melancolia, como a própria Dora disse. Mas a energia, pelo menos, avaliando na questão, tipo, de 0 a 100, 100% de energia, o meu voto em estrelinha vai para o João, que ele estava o tempo todo dançando essa música com aquela energia incrível. Eu achei isso sensacional também. A forma que ele dançou essa música, que ele caracterizou essa música de uma forma enérgica. E ele, o tempo todo, lá em cima, no 100%, high energy, fazendo dance for me, dance for me, dance for me. E é isso aí, ele dance for me. Muito bom. E para finalizar a interpretação, a minha estrelinha de interpretação, para quem que vai estar a Carol? Por conta da melancolia que ela trouxe para a música, que era isso que eu estava esperando. que eu vejo ela dançando, assim, com aquela característica triste da coitada da coach, porque a coach, ela só sabe dançar. Então, ela está triste porque ela só sabe dançar. O João, ele trouxe aquela energia maravilhosa, aquela energia de felicidade para a música. Porém, não é isso que o conceito do jazz dance, pelo menos para mim, estava trazendo. Então, meu voto de interpretação e carisma vai para a Caroline. Muito obrigado, Kate. E agora vamos ouvir para fechar os votos aí do Romba. Então, meus amigos... Ah, tá ok. Eu estou aqui, estou aqui. Então, meus amigos, a primeira que eu avalio com o pessoal, a primeira música, eu sou o primeiro. E na segunda, eu praticamente vou decidir. É isso mesmo, produção. Vocês vão deixar com que eu chegue aqui nessa bagunça. Ainda bem que tem o voto popular. É, tem isso também. Fazer isso aí, dá uma mexida, gente. Você não pode virar. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Tanto é que cada jurado olhou cada ponto de uma maneira especialmente diferente e de uma maneira correta, especialmente diferente. Muito legal isso, a parte da votação e a gente verificar cada um com um olhar diferente. Tendo introduzido, vamos aos pontos. Técnica e sincronia. A técnica eu achei bem parelho. Eu vou falar isso em todos os três quesitos. A técnica eu achei bem parelho. Realmente, alguns pontos de balé, a Carol, ela pontuou melhor, ela finalizou melhor os movimentos do balé. Porém, a gente tem junto aqui no quesito a técnica e a sincronia. E eu achei que o João Guilherme, o João Gui, ele foi mais sincronizado com a coach durante todo o andamento da música. Principalmente nas rodadas, porque o que acontece? Você tem ali a rodada, uma coisa legal para tu marcar, o Keik sabe muito bem disso como coreógrafo e tal, você tem que marcar no BPM da música, na batida. Então, tu tem a contagem de quatro e oito tempos ali. E aquele giro se faz em quatro tempos, cada pisada num tempo. Um, dois, três, quatro. Aquele giro do João batia certinho. Um, dois, três, quatro. Desceu, pegou no chão e voltou. Então, isso se repetiu as outras vezes. A primeira que foi, parecia que ele estava ali pegando o ritmo. Mas depois, daí para frente, ele acertou a sincronia todinha. E essa sincronia foi um pouquinho melhor com relação a Carol do que eu vi. Energia. Duas energias diferentes, mas que atenderam. Duas energias completamente diferentes, mas que atenderam o que a música pediu. O meu ponto nesse também vai para o João por um detalhe simples ali. É que ele manteve a energia e a harmonia com o que a música pedia durante toda a coreografia também. E eu senti a Carol com uma sensação um pouco mais indisposta no início. Depois parece que ela animou. E aí chegou no que eu queria ver daquela coach. A música, ela tem uma crescente. Ela realmente tem uma crescente, mas no início ela estava abaixo da coach. Ela não manteve a linha da coach. Depois ela cresceu e chegou na coach. A gente imagina uma linha crescente ali de ânimo, vamos dizer assim. Ela estava abaixo da coach e depois ela se igualou a coach e foi até o final. Por último ponto de interpretação, aí é exatamente o que o Keith e a Dora falaram sobre o que o coach entrega para a gente e o que a gente queria dos dois. O João foi perfeito na Arlequina que ele criou. Ele foi, atendeu a proposta dele do início ao fim. Eu uso a palavra coerente com a proposta dele do início ao fim. A única pena é que realmente a coach ela não está tão feliz de dançar essa música. Ela está dançando, quer dizer, ela dança ali, tu vê que ela sente que ela gosta da música, só que a música está transparecendo aquela dor ali, aquela melancolia. E o João, ele gosta demais da música, velho. O João gosta demais. Tu viu que ele cantou ela toda, manteve ali em cima. Assim, na minha visualização extra, julgamento, extra campeonato, extra avaliar ali, dar estrelinhas. Foi perfeito, irmão. Foi perfeito. Mas, infelizmente, a coach, ela é um pouco melancólica. E o rostinho da Carol me trouxe isso do início ao fim. O rostinho, o jeito que ela olhava, a maneira, quando a música subiu, o rosto dela deu uma alteração. Não sei se a Dora percebeu isso também, que eu vi ela comentando no final ali. O rostinho dela deu uma alteração. Então, eu senti a coach, o rosto da coach, o corpo da coach, e a interpretação real da coach e a interpretação da Carol. Então, duas para o João Guilherme e uma para a Carol, Pepe. Beleza. Chegamos, então, no placar final. É de 5 a 4. Quem decide é o público, galera. Então, porque vale dois pontos. Se o João pegar dois pontos, fica 6 a 5. Se a Carol pegar dois pontos, ela fica aí com 7 a 4. Então, galerinha, vamos verificar aqui o voto de público. Lembrando que todo mundo pode consultar aí também pelo seu celular, pelo computador. Temos aí no palpite o total. E foram 48 votos. Esses 48 que levou a maioria com 37 foi a Carol. Ou seja, ela pega aí os 7 pontos passando de fase. Mas, parabéns. Foi super acirrada, né? Com esse placar de virar de 5 a 4, né, gente? É, significa acirradíssimo. Parabéns para os dois. Nenhum dos dois deixaram de desejar. Cada um na sua forma aí. Seus prós e contras, né, gente? Então, Carol, parabéns. Estava bem nervosa. O João também estava bem animado. Então, acho que os dois aí que são muito amigos também entre si, né? Vamos concordar que foi um embate maravilhoso maravilhoso de todas as formas. Deixa eu dar a palavra aí com a Dorinha para dar o toque final. Eu quero novamente parabenizar os dois. De verdade, eu gostei da interpretação de cada um de vocês. Achei fantástico. João, você, o personagem que você criou de início ao fim, como falou o Rami, teve uma coerência incrível, muito explosiva, muito enérgica. E eu gostei que você arriscou, sabe, para fazer uma coisa assim. De verdade, pessoas assim, muito criativas como você têm muito, muito, muito para oferecer no mundo. Então, continua com essa energia, assim. E não fique triste, não, por essa vez, porque simplesmente são, tipo, as expectativas que a gente tem como jurado, Marcelo no coach. Não tem nada a ver com o que você seja talentoso, não. Ah, Carol, parabéns. De verdade, não sei porquê, mas quando você estava dançando, eu não podia parar de olhar você. Tinha uma coisa que você estava transmitindo, como se você dançasse com o coração, assim, na mão. foi impressionante. Então, gostei dos dois. Continuem trabalhando, assim, competindo. Carol, tenta ter, gravar mais, assistir vocês os vídeos próprios para limpar um pouco mais nessa parte técnica, que foi uma coisa que eu percebi que você poderia melhorar, com certeza, nas próximas rodadas que vai continuar, né? Porque já passou de fácil. Parabéns para os dois novamente. Obrigado, Dora. Agora, vamos ouvir o que aqui para finalizar. Dora, Dora. Gente, mais uma vez, parabéns para os dois. Vocês trouxeram personalidades completamente diferentes de um do outro para essa música e são personalidades completamente diferentes que encaixaram maravilhosamente bem. O que eu gosto da comunidade do Just Dance, na verdade, eu ando gostando bastante, que a Ubisoft, ela anda trazendo uns conceitos para as músicas, só que as pessoas, elas tomam a liberdade de interpretar isso da forma que elas querem e isso é maravilhoso. Até a Carol comentou aqui no chat que eu estou olhando, né? Ser depressiva tem suas vantagens. Amor, por favor. Imagina, interessante. Mas ela também disse que ela tinha ficado doente, gente, ela ficou meio gripada antes de gravar, por isso que ela atrasou um pouquinho e aí não pôde treinar tanto, mas mesmo assim saiu muito bem. Pode continuar. Mas, ó, Carol, parabéns, você trouxe uma personalidade da Arlequina triste, que é a proposta da Ubisoft para essa música, ficou sensacional. João, você trouxe uma Arlequina muito espontânea, muito alegre e isso foi incrível. Sério. Ubisoft, pelo amor de Deus, ensina outra música para essa Arlequina do Dance Monkey para ela ficar feliz e dançar que nem o João também, porque eu estou absurdamente, como é que eu posso dizer, muito... Ah, já tem nem falado, gente. Olha aí como ele é chique, tem até um like aí, arrasou o cake, pegado. Belezinha, belezinha, agora vamos fechar, essa música com o nosso grande, Romulo. Só assinando embaixo do que os dois disseram, eu vou falar primeiro com o João, assim, eu tenho certeza que foi uma dor no coração muito grande para a Dória, para o cake é assistir uma coreografia tão bem executada, tão bem feita, com uma personalidade tão grande, não passar, porque não tem jeito, no jogo só passa um, e assim, qualquer um dos dois, qualquer um dos dois teria merecido, assim como a Carol mereceu demais ter passado. Bom, continua, pelo amor de Deus, porque foi perfeito, foi perfeito, a tua coreografia foi perfeita. É o que eu falei no início, que tirou a diferença ali dos dois foram apenas detalhes com relação realmente ao coach, e realmente a Carol nesse ponto, ela trouxe mais a coach para a gente, com toda aquela doçura dela, ela conseguiu ser uma doçura melancólica, ela trouxe para a gente o que a gente acabou esperando ali da coach, mas o que eu te falei, se não tivesse essa obrigatoriedade em trazer a exatidão do coach, se fosse que estivéssemos avaliando os gameplays, era, tá, a gameplay estava perfeita ali, cara, você dançou a música toda, no mesmo ano, com disposição, cantou a música toda, eu queria cantar contigo, então é isso, João, parabéns demais pelo trabalho, e agora com a Carolzinha, gente, é, uma ameguice absurda, uma entrega absurda de emoção na música, ela trouxe aquela bailarinazinha que a gente comentou no início, é, passa, tá muito bem empregada essa vaga nas mãos da Carol, é, eu vou, e vou assinar aqui o que a Dora falou, é, com relação à limpeza dos passos, é, dá uma prestada de atenção, prestada de atenção, isso é muito feio, enfim, presta atenção, presta atenção nas suas pernas nas próximas músicas, pra você poder, porque os seus braços, eles estavam perfeitos assim, mas às vezes parecia que dava uma esquecidinha na, na, no desenho das pernas com o desenho do coach, pega seu corpo todo, se tiver um, algum espelhinho médio aí, bota ele no chão, aí na parede, verifica como é que está o desenho do teu corpo com relação ao coach, pra que, assim, você só vai crescer, porque já foi, a tua coreografia já foi linda, já passa mais forte pra próxima, e é só se atentar aos detalhes da limpeza dos passos no resto, meu amigo, é, vamos pra frente que vocês dois foram maravilhosos, tenho dito. Obrigado, Romblo, inclusive, queria dizer aqui que estou recebendo já a mensagem de uma privada aqui, elogiando a, como o Romblo está sendo muito bom julgar, é, muito bom jurado, elogiando aí sua forma de julgar, olha aí a galerinha, sempre elogios com o K, que elogios com a Dora, e o Romblo também está ganhando elogios, parabéns aos jurados também, parabéns aos competidores, todo mundo, essa equipe aí maravilhosa, mas então gente, segue o jogo, e vamos para o nosso terceiro debate de hoje, recapitulando aqui, quem leva a segunda coroa de hoje aí foi a Carol, e a próxima música é a música All The Good Girls Go To Hell, mas é uma música aí mais sombria, como a primeira, então vamos agora ouvir começando com o Cake aí, que eu vi que ficou animado, pode falar, Cake. Ai gente, eu não vou mentir, eu sou muito cadelinha da Billie Eilish, hoje ela ganhou um Grammy, aliás, parabéns Billie Eilish, e assim, essa música, ela é uma música muito obscura, que tipo, ela simplesmente explica que não adianta se você é uma pessoa boa, você, né, vai descer de tobofogo, né, porque até Deus tem inimigos, né, e, ai gente, eu tenho ódio dessa música também, porque desde quando a Ubisoft anunciou, já comecei a procurar na internet jaquetas parecidas com a dela, né, tá aqui, tô vestido exclusivamente por causa dessa música. Essa é verdade, é verdade, parece. E já tem até gameplay no meu canal, gente, dá uma olhadinha lá. Enfim, voltando pra competição, eu quero muito ver um lado Billie Eilish dos competidores, tá bom? Eu quero ver o deboche, eu quero que vocês pensem tipo, poxa, pra que que eu vou ser boa, né? Eu vou ter que ir pro encargo de qualquer forma. Então, é isso aí, gente, eu quero o deboche. Obrigado, Cake. E pra quem quiser conferir o gameplay dele, exclamação Cake, que tem o canal dele aí, o link. Valeu, Cake. E vamos ouvir agora a nossa querida Dora. Bom, Billie Eilish, sem dúvida alguma, é uma artista bem diferenciada, me lembro um pouco também quando a Lady Gaga, ela começou a fazer as músicas delas com um estilo um pouco diferente. Então, eu vou ficar muito, muito de olho justamente nesse estado meio sombrio que ela tem de olhar assim e tipo, o jeito dela colocar os sombros pra frente quando precisa isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. E eu estou muito ansiosa por vocês também. Eu sei que esse embate, ah, meu Deus, vai estar complicado aqui. A energia dela é muito, muito alta, mas ainda assim, tipo, os movimentos elas vão pra baixo. Assim que, vamos ver o que vai acontecer nesse embate. Obrigado, Dourinha. Agora vamos ouvir o nosso cúmulo. Opa, tô ligado? Tô ligado? Tô ligado. Essa música é o que eu chamo de Deprestique. Pra mim, é uma das coreografias mais bonitas que eu tenho. É um Deprestique, né? Porque é uma das coreografias mais bonitas pra mim desse Diocidência 2021. Essa coach também, pra mim, é uma das mais estilosas, né? Tem vários adjetivos pra essa coach, eu acho que estiloso agrega vários. E questão de técnica, ela é muito detalhadinha em mão, ombro, joelho, pezinho. Então, assim, até pra gente estar julgando ela, ela é bem detalhada, é um trabalho bem árduo pra gente. Energia, ela tem um refrão que exige a energia no talo com os saltos e braços. e tu tem que controlar essa energia porque em alguns momentos, momentos abaixados, ela tem passos firmes, mas ela traz aquela certa leveza feminina ali. Então, ela faz os passos firmes, mas ela mostra uma leveza feminina e sempre no Deprestique, como a Dora disse, passos pra baixo. Sempre a coreografia te joga pro chão o tempo todo. Tu abaixa, vai lá na frente e abaixa. Então, assim, vamos tentar avaliar isso tudo em três minutos de música. Pois é. Espero pra que tenha sido tão bom quanto a última porque essa música é muito boa. Concordo demais com todos esses jurados maravilhosos. Então, gente, nesse embate de agora a gente vai ter o meu charal Pedro Paulo, Pedro Francisco Paulo, Paula, e aí Pedro FP Paula contra o SBR. O Pedro aí participou da competição passada, se saiu muito bem. Ele tem muitas técnicas de hip hop, né? Ele sabe dançar muito bem esse estilo. E o SBR, que ele é streamer, eu tava fazendo live hoje aí mais cedo, então, quem quiser conferir o canal dele aqui na Twitch, é o SBR, tá aí. Galerinha, ele tá Bahia e o Pedro de Minas Gerais, tá bom? Boa sorte pra os dois, lembrando que vocês tem que votar pelo palpite que vai abrir durante a música aí, fiquem de olho, vai abrir, clica na pimenta, aperta lá em quem você quer votar. E para torcer para o Pedro, também tem o foguinho laranja, lembrando, 25 por mensagem e o foguinho roxo para o Leonardo, o SBR, tá bom, gente? Boa sorte, vamos começando. Just Dance Virtual Cup O SBR, tá bom, gente? o SBR, o SBR, O SBR, o SBR. O SBR is lonely, standing there, killing time, can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence, pearly gates look more like a Se inscreva no canal 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 E o jeito todo Largadão, descolado Do INSE, tipo Ah, vou pro inferno né, então vamos dançar Gente, adorei Sensacional, incríveis É sério, incríveis Obrigado, Kik Inclusive com as músicas de hoje Que são músicas que eu gosto bastante Vocês entregaram o que eu queria ver da música A coreografia bem feita ali, batida Gostei da interpretação dos dois Mais uma vez, com muita alegria Vai ser muito difícil Porque vai ficar nos detalhes Mais uma vez É, mas eu confesso que me deixou bem feliz De ver o que vocês nos proporcionaram através dessa música Vocês estão de parabéns mesmo Obrigado, gente Que legal e que é difícil Ao mesmo tempo Porque os dois destacaram tanto Que vai estar complicado Vai estar complicado, meu Deus Entre mais vou avançar na sua competição Mais vai ficando complicado Quando você achar Ah, bom, acho que na próxima vai ser mais fácil Pois não é não, querida É tipo isso Parabéns, Kik Obrigado, Dória Então agora para começar votando Vai ser o Kik Vamos lá E vem aí Gente, vamos começar então Com a técnica e precisão Vamos lá De técnica e precisão Tipo, a pessoa Os dois foram absurdamente incríveis Isso eu vou dizer nas três categorias Os três foram incríveis Mas, em questão de técnica e precisão nessa música Ao meu ver Quem conseguiu encaixar mais os passos Teve aquela finalização dos passos um pouquinho melhor Teve aquele detalhamento, aquele polimento Foi o Pedro Então minha estrelinha vai para ele Porém O Pedro teve uma energia muito intensa Isso foi muito bom Combinou bastante com a música Mas Dessa vez eu estou analisando a proposta da energia Que se encaixa, que se enquadra com O quesito que a Ubisoft estava promovendo Quando ela fez esse mapa com a Beliche e tal E o meu pontinho, então De energia Vai para o Incy Que trouxe a energia obscura da música Para dentro do Para dentro do videozinho de dança dele Foi incrível, eu adorei E também já puxo Um pezinho na interpretação Para o Incy E conseguiu se caracterizar bastante Como a Billie Eilish Do universo de As Danças 2021 Eu amei a energia e a interpretação do Pedro Foram incríveis Ele trouxe uma explosão para essa música Que é uma música que encaixou bastante Com essa temática de cientista louco O paciente está fugindo do manicômio, etc Porém O que causou mais Foi a aproximação do Incy Com a energia da coach E a interpretação desse Deprestique Que eu vou adotar essa palavra É isso, gente Olha o Cake Segue então com o Romblo aí Que conhece sobre o Deprestique também É Perfeito O Cake pontuou tudo perfeitamente ali Começando pela técnica Eu tenho os pontinhos um pouquinho diferentes do Cake Isso que faz esse negócio ser tão maneiro Ser tão gostoso assim Pois é Dentro da coreografia Na parte técnica e sincronia Vamos lá Vou até segmentar a técnica e a sincronia Para a gente pontuar aqui agora A parte de sincronia Eu senti mais o Incy No que eu chamo de BPM Na batida da música Na batida por minuto No caso do ritmo da música E ele ia fazendo o passo O corpo dele ia respondendo De acordo com a batida da música No mesmo design Que traz a coach para a gente E isso se influenciou Na parte da técnica Por exemplo Nos momentos Naquela parte do joelhinho Que a mão está subindo Quando a mão desce O joelhinho aponta Depois ele leva o pé Para apontar para os lados É o joelhinho Que leva aquele movimento de perna E ele fez esse movimento de pernas Ali com bastante exatidão E é um movimento Que ele chama um pouco a atenção Inclusive em alguns momentos O Pedro Ele não completou A quantidade de passos Que tinha ali Um, dois Um, dois E um, dois, três E vai para o próximo Nesse momento Algumas vezes Ele deu ali uma atrasada E o pé dele não respondia Ao qual o pé doense Respondeu Porém Oense acertou esse passo No joelho Porque o pezinho Oense também não prestou atenção O joelho E o movimento geral Das pernas Chamaram mais atenção E com a sincronia De toda a música O ritmo da música Ele estava mais dentro Do ritmo da música E a primeira estrela Foi para oense Em técnica E sincronia Agora Energia Harmonia Exatamente Exatamente Sem tirar Nem pouco O que o Kate disse Ele estava Junto ali Tu sentia Mesmo a coach A proposta Que é o soft Trouxe para a gente Com essa música No deprechique ali Ele estava Exatamente encaixado Com a Que a coach Trazia Tu viu os movimentos O rosto dele A gente fala De rosto De interpretação Da música Mas a gente Não tem tanto O rosto do coach Porém Eu conseguia Extrair o rosto Doense E botar na coach Consegui entender Que ali É o que estava Acontecendo Então a minha segunda Vai para ele Na questão Da energia Que ele empregou Igual a coach E com o que eu disse Do rosto A Potencia Que a minha Minha interpretação Também vai para oense Por conta disso Foi um conjunto Realmente Exatamente O que o Kate falou Eu vi desse jeito Que a energia Com que ele pôs Se encaixou tanto Trouxe tanta harmonia De corpo E a música Ali Que a interpretação Encaixou por natural O rosto Encaixou por natural Essa música Eu costumo brincar Eu tenho As loucuras Que eu costumo falar Essa música Ela tem uma interpretação Que eu costumo chamar De interpretação Da Xuxa Aquela interpretação De cabeça Ombro Joelho e pé Não é só o braço Não é só o corpo É cabeça Rosto E é o corpo Completo Contando uma história E ele trouxe Essa história Do depressivo Da melancolia Só confirmando O seu voto de técnica Eu fui pra qual? Do Juiz? Os três Ficou no Ence Beleza Beleza É só pra confirmar Ok Obrigado Então Temos ainda agora O voto da Dora Tudo pode virar Como é que foi aí Como é que foi aí Dora Bom Eu vou começar De baixo Deu uma travadinha No começo Se tiver como repetir Dora Deu uma travadinha Agora tem como repetir Por favor? Sim Aguarda melhor? Ok Tá melhor? Pode falar já Tá Então eu vou começar Da trás Pra frente Porque eu acho Que o que foi mais fácil Pra mim Detacar Dos dois Foi justamente Interpretação E carisma Queria falar Que efetivamente Eu vi esse carisma De parte dos dois Interpretação Como você bem falou Tem um cientista Assim meio louco Com sabato Essas coisas Muito legal E ele tava com cara Assim tipo Meu O que tá acontecendo Assim Fazer essas rosas Assim meio Ok E aí tinha Do outro lado Uma pessoa Que Ela tava sendo Muito estilosa E ao mesmo tempo Tipo Fogada Tipo Eu tô aqui Tô na minha E não me importo No que você tá pensando Então Eu acho que justamente Essa interpretação Que fez o Wenz De se achar Mais assim Tipo Bem folgado mesmo Bateu muito mais Com a interpretação Do coach E por isso Pra mim Esse foi Um ponto Uma estrela Mais fácil De achar Entre os dois Dos dois competidores Na parte da energia E harmonia Eu percebi Que Estava uma pessoa Bem com energia Bem contida Bem pra baixo Como a gente Tava esperando E teve outra pessoa Que foi mais Pulado Tipo A energia Foi mais Pra cima E não conseguiu Dar esse Esse movimento Encorvado Do corpo Pra baixo Então Isso também Essas posturas Mexem muito Com a energia Da personagem Que você Tá tentando Interpretar E quem Tem pulos Que são mais Pra baixo Tipo Você somente Levanta um pouco Pra cá E com força Na parte Da técnica E sincronia Ela foi um pouco Difícil Porque Na parte técnica Eu falaria Que os dois Estão tipo Na mesma Sabe Eu consegui Coisas Que um fez Muito bem E outro Também fez Muito bem E umas coisas Que um errou E outras coisas Que outro Também errou Então aí Pra mim Está igual Eu não consigo Dar um ponto De técnica Pra um dos dois Mas como Ela está dividida Também com a parte Da sincronia Eu prefiro Me basear Nessa parte Da sincronia Que foi Muito mais Fácil De distinguir Entre os dois E quem Conseguiu Pra mim Justamente Pegar Mas na batida Da música Com os movimentos Principalmente Nos pulos Eu falo pulos Que são tipo Quando ela faz Com a perna Desse jeito Quem conseguiu Bater mais Nesse lugar Foi o Wenz Então meus três pontos Vão pra ele E ainda assim Pedro Você também Está de parabéns Gostei muito Também Desse interpretação E você dança Maravilhoso Ainda estou lembrando De você dançando Semana passada Foi incrível E você hoje Também arrasou Muito obrigado Dorinha Temos aí Os nossos votos Dos jurados E pra fechar Temos os votos Do público Voto do público Total foram de 37 Sendo 29 Aí pro Wenz Então quem leva O voto do público O Wenz Com um total Dez pontinhos De estrela Parabéns Só lembrando aí Gente O voto da estrela Quem leva menos estrela Não quer dizer Que foi muito pior Muito melhor Lembrando que aí É só porque a estrela Pode ser por um detalhezinho Ali que vai levar Estrela pra um pro outro Que é assim que funciona O torneio Mas os dois Estão de parabéns demais Pedro Paulo O Pedro arrasou Ele dança muito Muito mesmo Acho que ele tem Muito potencial Pra alguns estilos de música Mais ainda E pra outros Às vezes é só a questão Daquele dia que tá gravando Às vezes a pessoa Tá cansada E não consegue gravar tanto Mas ele tem muito potencial Pra o próximo torneio Chegar arrasando Mais uma vez Se não que tem arrasado Porque foi ótimo Ótimo Leonardo aí superou ainda Então parabéns Leonardo aí Que ele já é um ótimo streamer E tá arrasando no torneio Passa a palavra pro Kate Pra finalizar Gente Mais uma vez Falando Que A comunidade Just Dancer É incrível Pela forma Que ela consegue Personificar As próprias Personalidades Dentro de uma música Já pronta No Just Dance Vocês comentaram Que não dá pra pegar Muito o rosto da coach Mas eu acho que assim É tipo a Hello Kitty Que não tem boca Porque você coloca As suas emoções Na boneca O Just Dance Ele deixa o coach Sem rosto Pra você Escolher a expressão E isso fica incrível Da mesma forma Que essa música O Pedro trouxe A expressão louca Tipo Emérgica O que que tá acontecendo O que que eu tô fazendo aqui Eu tô sendo manipulado O Ince trouxe Um tipo Nossa Eu tô dançando Porque eu vou pro inferno E não tem mais o que fazer Então só vamos Ficou incrível Gente É sério Vocês arrasaram Pra caramba Comunidade Just Dancer Obrigado Por ter essa diversidade De expressões Que vocês conseguem Colocar dentro De uma música Com um coach só Isso é incrível E vocês mostraram Que as boas garotas Vão ir pro inferno Porque até Deus Tem inimigos Olha só Obrigado Que aí Pelas suas palavras E passo para o bom Primeiro que é pontual Quanto eu tô aprendendo Com esses dois Que tão aqui Ao meu lado Meu Deus É só É só coisa edificadora Só coisa boa mesmo Gente Obrigado Obrigado demais A meus companheiros Aqui que tão me Ajudando demais Vendo Aprendendo a ver tudo De uma maneira Sempre conhecendo Novos horizontes É bom demais É bom demais São pessoas maravilhosas Obrigado demais E agora falando Dos dois meninos Aqui Pedro Paulo Assim como semana passada Hoje você arrasou Você foi bem demais Você trouxe Esse cientista Que o que comentou Você trouxe Essa expressão Você trouxe Essa cara diferente Para esse personagem E foi Tão bom Qualquer outra Coreografia Que a gente tenha Visto aqui Foi perfeito Foi digna É como eu disse No outro E o Pedro Paulo Comentou no início São pequenos detalhes Que faz uma estrela Escorregar para a direita Ou para a esquerda É então Hoje infelizmente Não deu para você Mas é Espero que tudo Que você tem ouvido Nós três aqui Tenha Tenha sido acolhido E tem mais aí Coisas para você Vai acompanhando o campeonato Todos os coaches Eu tenho aprendido Bastante com os coaches Com os jurados Durante esse Esse Just Dance Virtual Cup Tenho ouvido Todos Até para as minhas lives Melhorou bastante Umas coisas Que eu tenho ouvido De cada um Inclusive Aprendi a pimbada Com o Starcommonic Mas Pedro Paulo Continua desse segmento Na sua vida No Just Dance Se você não faz Tem vontade Se você já é um youtuber Um streamer Continue Se você não é Tem vontade Faça Se você não quer Mas gosta de jogar Continue O negócio é que continue Porque o que você Passa para a gente Dançando É muito bom Pedro E quanto ao Ence Também Ence Merecidíssimo A tua vitória Você está de parabéns O conselho que eu vou dar Para tu Também serve Para o Pedro O Pedro Paulo Atenta aos detalhes A mesma limpeza Que a Dora comentou Na outra dança Atenta à limpeza Dos passos E da coreografia Em geral E uma coisa Que eu esqueci de dizer Na hora que eu dei O ponto de energia Foi porque A energia do A energia do Ence Se manteve Durante toda a música Principalmente Nos pulos Do refrão Nos pulos Para baixo Aqueles pulos Em que ela joga O braço Isso foi Uma das diferenças Que eu esqueci De comentar Com relação ao Pedro Também Mas no geral Gente Vocês dois Foram maravilhosos Venha-se Cresça Siga firme Que vem mais por aí Boa sorte Para vocês dois E segue o jogo Meus amigos Obrigado Romulo Maravilhoso Isso aqui é uma aula Com esses jurados Sempre estão dando as dicas Eu mesmo estou aprendendo muito Isso aí Para terminar Vamos aí com a Dora Que é uma professora Também Ela não é só professora De jazdense Mas é professora espanhola Professora de espanhola De jazdense Bom gente Eu só podia Concordar Com o que falou O Keike De verdade Essas coisas De ter esse rosto branco Dá a oportunidade De a gente interpretar Do melhor jeito possível Ou seja Do jeito que você quiser Mas também A gente não pode deixar De lado Que o corpo Também é um jeito De se expressar Então independentemente Dos rostos Que vocês vão fazer Seus corpos Também falam E tudo tem que estar Em harmonia Isso fica De um jeito Muito interessante E eu também estou aprendendo Muito com esses dois E que toda vez Somente assistindo vocês Eu aprendo muito Do jeito que vocês Vem Vem esse jogo Maravilhoso Que a gente A gente ama Todo mundo Aqui que segue Eu acho que ama A gente desce Não tem como Que tem mudado Nossas vidas E é muito interessante Sobre o embate Eu quero falar Que às vezes Por mais que a gente Consiga interpretar Umas músicas Do melhor jeito Eu acho que é Acontece Que sai uma música Para você Que não é Que é melhor Você consegue fazer Às vezes acontece isso Porque eu vi vocês dois E tipo É bem diferente Como eu consegui ver O Wenz Na semana passada E como vejo O Wenz Hoje E mesma coisa Com o Pedro É muito diferente O Pedro Da semana passada Muito diferente O Pedro Da semana Então eu consigo ver Que a música Tem influenciado Justamente Em o performance De cada um de vocês E justamente Esse jogo Que a gente está Curtindo Jogando Tem muito a ver Com a versatilidade Da gente Entre mais Você vai jogando Ele Mais você vai Percebendo Que consegue ter Destres Em diferentes géneros De música De dança Então aí Pode ser que você Seja boa No hip hop E aí depois Você começa a ser Bom nojarse Também E vai mudando Cada vez Então Parabéns Para os dois Gostei muito Da interpretação De cada um De vocês E sinto que Foi incrível Gente Parabéns Para os dois Obrigado Dorinha Esses jurados aí Falam tudo Falaram muito bem É isso aí Lembrando que Quem está aí Também competindo Lembre-se sempre De mandar A live Para os coleguinhas Para compartilhar Com os amigos Para você estar votando aí O que vota do público Às vezes pode ser decisivo Então quem está aí Competindo hoje ainda Lembrando que foram Três batalhas Temos mais uma Mais uma batalha Bota aí do público Pode fazer a diferença Agora foi aí já Lacrimosa This Monkey E All The Good Girls Go To Hell Então Temos agora Rare Para terminar Essa música vai ser Entre o Alki De Lucena E o Mate BR Então Bora lá Sobre essa música Rare Gente O que vocês esperam Jurados Quero saber então Começando mais uma vez Com o Romulo O legal é que hoje Nós tivemos vários extremos Nós vamos de lacrimosa A Rare Rare é totalmente delicada Ela vai trazer aquela Delicadeza ali De uma fadinha mesmo Que nem diria o Kelvin A safada vai sobressair Hoje vamos ver Se a safada vai sobressair Também nos tensos A safada Hoje a safada vai sobressair São movimentos Repetindo Com leveza Porém Não são movimentos Largados Não são braços largados Ela marca muito bem A mão Pulso Mão Os braços São toda Na verdade O refrão Ela canta com os braços As outras partes da música Ela dança conforme a batida Então Vamos ver se ficou Marcadinho Direitinho Na hora do refrão Se ela vai cantar Se os dois dentes Vocês vão cantar Junto com as mãos Cada passo de mão Ali é uma parte do refrão Que ela vai cantando Então Vamos ver se eles vão Entregar isso aí pra gente Beleza Valeu Rom Pois é Essa batalha de hoje Ia ser uma batalha Do Matheus Vesca Inclusive Que ia ser Matheus Com H Contra o Matheus sem H Só que aí o Matheus Com H Machucou o pé Né gente Aí ele acabou tendo Que desistir do torneio Não conseguiu gravar E foi substituído Pelo participante Que ele enfrentou Na rodada anterior O Al-Kai Tá bom E você da Oriente O que você espera Da música Rare Rare é uma música Eu tava começando A falar em espanhol Não sei porquê Porque é bom Que eu percebi Então Acontece Acontece Gente De um momento Outro Eu vou estar falando Em inglês também Ela é uma música Que ela é bem Bem Rainha Sabe Dá pra ver Nos vestidos dela Do jeito que ela Faz os movimentos Ela é muito estilosa E também Tem esse sentido De sofisticação Tipo Ela é muito Aqui em cima Assim E o pecinho dela Bem esticadinho Assim Muita tênica Nesse sentido Muita postura Muito jeito De mexer Os sombrinhos Assim Que eu adoro Ela é muito lenta E ainda parece que Ela não tá fazendo nada Mas ela tá dançando Tipo Do jeito Se bem Tô aqui Diva Maravilhoso Dançando Então Eu quero ver Essas coisas Também Nos competidores Obrigado Daurinha Pra encerrar Vamos aí Ouvir o cake É gente Basicamente Isso que Os dois Falaram Anteriormente É uma delicadeza Muito gostosinha Que a coach Passa pra gente Porém É uma delicadeza Muito compassada Porque Ela vai Seguindo As batidas No momento E de repente No refrão Ela já tá Seguindo A fala Da Selina Selina Oi Selina Tá assistindo a gente Enfim Então Eu quero ver Essa delicadeza Esses passinhos Gostosinhos Que ela dá E em questão De expressão Eu não sei vocês Mas A minha parte favorita Da música É no segundo verso Que ela tá lá Tá dançando De repente Ela vai E volta Meio como se ela estivesse Sei lá Assustadinha Aí a gente Eu danço Essa música Aqui Eu não sei vocês Que jogam Em outras plataformas Mas eu no Play 4 Eu sofro Pra pontuar Essa música Porque ela é um saco Pra pontuar Aí eu tô lá Dançando Essa partezinha Toda essa partezinha Começa uma risada Que nem eu paro Aqui em casa Mas é isso aí Pois é Essa questão de pontuação No Xbox Ela é bem mais tranquila Né Foi esse mundo Paralho difícil Horrível Horrível Eita Tá bom gente Então Vamos lá Com essa música O embate Dessa vez Vai ser do Al-Kai E aí contra o outro Matheus Então o Al-Kai Consiga a segunda chance Então Vai ser aí o Matt Br Contra ele O Matt também Que é streamer De Twitch Aqui galerinha Tô vendo a torcida do Matt No chat Muito obrigado Pelo seu raid Do Matt Também mais uma vez Todo mundo certo Lembrando Voltem no palpite Durante a música Volta do público Vale dois pontos A torcida do Al-Kai É o torcido Com foguinho laranja E a do Matt Foguinho roxo Lembrando 25 por mensagem Senão a sua mensagem Não chega Beleza gente Boa sorte para os dois Jurados acompanhando Pela Twitch E começando Just Dance Virtual Cup Baby You've been so distant From me lately And lately Don't even wanna call you baby So I was getting older Burning toast on the toaster My ambitions were too high Waiting for you upstairs Why you act like I'm not there Baby right now it feels like It feels like You don't care Why don't you recognize I'm so rare I'm always there You don't do the same for me That's not fair I don't have it all I'm not claiming to But I know that I'm special Yeah And I'll bet there's somebody else Out there To tell me I'm rare To make me feel rare Baby Don't make me count up All the reasons To stay with you No reason Why you and I Are not succeeding So I was getting older Burning toast on the toaster My ambitions were too high Waiting for you upstairs Why you act like I'm not there Baby right now it feels like It feels like You don't care Why don't you recognize I'm so rare I'm always there You don't do the same for me That's not fair I don't have it all I'm not claiming to But I know that I'm special But I know that I'm special Yeah And I'll bet there's somebody else Out there To tell me I'm rare To make me feel rare I'm not gonna beg for you I'm not gonna let you make me cry Make me cry Like getting enough from you That you know I'm hard to find Hard to find Sauce getting older Burning toast on the toaster My ambitions were too high Too high Waiting up for you upstairs Why you act like I'm not there Baby right now it feels like It feels like You don't care You don't care Why don't you recognize I'm so rare I'm always there You don't do the same for me That's not fair I don't have it all I'm not claiming to I'm not claiming to I'm not claiming to I'm special And I'll bet there's somebody else Out there Cause you told me I'm rare To make me feel rare Oh yeah So rare So rare So rare Oh rare Baby right now it feels like I'm not claiming to 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 Então, mais uma vez, com o Bômbulo maravilhoso, que eu tô vendo que a Cynthia também tá ali com ele. Oi, Cynthia. Um abraço pra ela aí. Trouxe a patroa pra vocês darem um oi pra ela, pra eu dar um oi pra vocês também. Vamos ver que a minha prancheta subiu um pouquinho, porque é um digníssimo menininho que quis entrar na câmera também aqui, né, Twix? É, o Bugatinho. Vamos lá. Esse é o Twix. Ah, tá, o Twix. É, no geral, assim, as fadas vieram, as fadas apareceram. A coreografia foi muito bem empregada pelos dois, mas uma vez a gente fica nos detalhes ali. É, agora só vou pontuar um detalhezinho já de cara. É, a cinturinha do Alcaio hoje conversou com a gente, hein? Tá de parabéns. Cinturinha soltinha, meu querido. Tá de parabéns mesmo. Fala, gente. Obrigado, Romulo. Passa então pra Dora. Gente, lindos demais os dois. Que lindo ver vocês dançando, de verdade. Muito inspirador o jeito que vocês dançam. A vontade de dançar junto com vocês. Muito lindos. Parabéns. Obrigado, Dora. E pra fechar, vamos ver que já fechou. Gente, eu amei ver vocês lançando essa música. Ficou incrível a energia que os dois colocaram. E mais uma vez, duas pessoas com auras e personalidades completamente diferentes, trazendo energias completamente diferentes pra essa moça que ficou incrível e casou muito bem. Arrasaram pra caramba, são muito raros. Obrigado, Kik. E aí, quem que vai querer votar primeiro? Seguir a ordem, hein? Ah, aproveitar que eu tô aqui com o fone desmutado. Pode falar pra mim. Não, pode falar. Não, não, segue. Você é maravilhoso. Pode ir, Kik. Fica à vontade. Bom, vamos lá, gente. Seguinte. As minhas três estrelinhas vão pra mesma pessoa. E vou pontuar agora exatamente o porquê. De início, quero deixar bem claro que a performance dos dois, como eu já tinha dito há dois minutos atrás, ficou impecável. Os dois trouxeram energias completamente diferentes, completamente raras para a música. Enquanto um teve uma disposição enorme, uma energia, um carisma muito contagiante na música, o que acabou levando alguns passos a saírem um pouco despassados, se eu posso classificar dessa forma, né? Certo. Vamos lá. O Matt trouxe uma delicadeza de fada. Ele trouxe aqueles movimentos que você vê o bracinho fazendo aquela ondinha gostosa, que você olha e você fala, meu Deus, que movimento suave. Isso foi muito gostosinho de ver. O Alcai trouxe aquela energia, ele trouxe aquela disposição, aquela coisa que você olha e fala, eu sou uma fada rara, eu vou explodir, sai da minha frente que eu quero dançar. Foi incrível. A técnica, como eu já apontuei, a energia, etc., e a interpretação foi absurdamente incrível da parte dos dois também. O Matt, ele personificou a personagem de Rare, do Just Dance, enquanto o Alcai trouxe a personalidade dele, aquele agito maravilhoso. Porém, casando tecnicamente, energicamente e interpretando o enredo da música, as minhas três estrelinhas vão para o Matt. Beleza, Edson, obrigado pelo voto. E a gente passa agora aí o rumbo, pode ser? A melhor coisa, deixa eu ver se eu estou mudo. A melhor coisa que eu fiz foi deixar o Keg falar antes. Porque já deu uma adiantada em todo o meu... Gente, peraí que o meu gato está fazendo bagunça aqui. Já deu uma adiantada no meu... Em toda a minha... Espera aí que esse gato vai derrubar tudo aqui, ó. Vai pra lá, garotão. Não está vendo que eu estou dando aqui os pontos? O gatinho maior educado. O meu também estava aqui agora pedindo comida, eu fui para dar comida do Dante Alcai Música bem rápido ali. O legal é que eles querem subir, eles querem entrar na câmera, querem pegar o feed e derrubar a câmera. É bem isso mesmo. Então, gente. Questão... Eu vou resumir da mesma maneira que o Keg. Minhas três também vão para o Matt BR, minhas três estrelas. No geral, vai ficar até mais fácil não repetir tudo o que ele falou. As marcações nos passos do Matt acertaram um pouco mais, estavam mais próximas da coach. Ou 100% da coach, porque a coreografia que eu assisti o Matt dançando foi digna de coach. Gostei demais do que ele trouxe para a gente. A leveza, o carisma dele, a tranquilidade na hora que tinha que ser tranquilo, o sustinho que o Keg falou. Ele trouxe e conseguiu entregar para a gente um conjunto completo ali das três categorias para a gente dar a estrelinha. Então, esse caso de uma maneira bem sucinta, minhas três estrelinhas também vão para o Matt. Meus parabéns. E parabéns também ao Alcai, que não deixou a disputa ser fácil. Mas como teve um detalhezinho para lá que escorregou, um outro detalhezinho escorregou, e assim sucessivamente não teve jeito. As estrelas acabaram indo para o Matt, mas o Alcai também fez por merecer a disputa. Deixou o nível lá em cima, pode ter certeza, Alcai. Está de parabéns também, meu querido. Obrigado, Rômulo, pelas suas palavras. E agora a gente escuta a Jadora. Eu imagino que o Alcai já soube essa música. Porque, olha, dançar, tipo, gravar esse vídeo assim no último momento, e dançar desse lindo contagiante, sério, parabéns, sabe? Ter essa energia assim, parecia que você sabia isso muito de faz muito tempo. Acredito que já sabia, né? Eu estou começando a duvidar, se que você não sabia antes. E gostei muito, gostei muito do jeito de dançar os dois dois. Foi muito lindo de ver, de verdade, os dois. Um com um sorriso e outro com essa energia empolgante, com essa história para contar, que simplesmente convida, né, para a gente dançar com vocês. Parabéns para os dois. O Alcai, gente, que lindo você dança. Gosto da energia que você tem para dançar. Mas aqui nessa música, a gente tem que trabalhar um pouco mais justamente esses movimentos, que são como se fossem uma folha, assim, sabe? Uma árvore se ventando, assim, uma florzinha bem delicada, assim, dançando com o vento. A gente pode trabalhar isso um pouco mais, com certeza, e transmitir mais isso, né? Para o mate, parabéns, de verdade. Gostei muito da sua interpretação. E esse sorriso que você colocou durante a música inteira, estava uma paz, sabe? Não sei porquê, mas ver você sorrindo assim, me deixava tranquila, assim, tipo, ah, está tudo bem aqui, afado, dançando, muito delicadamente. Que bonito de ver vocês dançando, de verdade. Na técnica e sincronia, justamente essas coisas, que eu acho que dançam mais no tempo e cuidam muito bem esse pecinho, essas mãos, esses braços, dentro dos dois, né? Porque uma competição, lamentavelmente, ainda quando os dois são maravilhosos, eu vou dar o meu ponto para o mate, que acho que ele estava mais à forte com essas coisas. É a mesma coisa, vai para a energia e a interpretação. Eu também vou concordar com meus companheiros, ou que eles falaram de verdade. Somente preciso concordar com vocês, porque não poderia ter falado de outro jeito. Vocês falaram tudo certinho. Eu somente queria agir nessas coisas no início, para vocês dois, que vocês arrasaram, cada um de um jeito diferente. E vamos lá, gente, vocês conseguem. Eu vou adiantar de uma vez para falar o que ia falar no final, né? Posso? Para umas dicas para os dois. O Matt, não tinha medo não também de experimentar outros gentes, de a gente expressar com o rosto, sorriso muito gostoso de ver. Mas também, às vezes, fechar um pouquinho a boca, um olharzinho assim, também gostoso de ver. Às vezes, dá uma naturalidade na dança. E para o Kai, parabéns por essa música. Porque, tipo, eu vou gravar ele há um dia só. E a gente, com certeza, pode continuar a trabalhar nesses movimentos delicados, que eu sei que você consegue. Não duvido disso. Parabéns. Obrigado, Daurinha, pelas suas palavras. Então, só para fechar aqui com os pontos, tem também o voto do público. O voto do público foi junto com os jurados. A maioria dos 43 foi para o nosso match. O match em cima, o match embaixo, como o Chá estava dizendo. É o Tchan, né, gente? Então, obrigado aí pelos votos do público. Dessa vez aí, quem passa para a próxima fase é o match. Mas eu fiquei muito feliz de que o Alkai tenha te doutra a oportunidade aí de dançar mais uma vez no torneio aqui com a gente. Dessepou muito bem na primeira etapa. Nessa segunda não fez nada de diferente. Mesmo tendo um prazo mais curto, ele conseguiu sair muito bem. E eu quero continuar vendo a ação. Ele tem lá no Instagram dele. Arrasa os vídeos dele. E o match aí, gente, com os vídeos, quer dizer, os gameplays e lives dele aqui na Twitch. Nossa, maravilhoso. Maddy, quero ver mais de você na próxima fase, cada vez aí evoluindo no torneio. E é isso aí, gente. Parabéns para os dois. Deixa a palavra agora com o Cake. Tá bom. Parabéns aos dois. Foram incríveis. Alkai, mantém essa energia que você tem. É incrível. É sério. Eu assisti você dançando. Eu senti as minhas energias sendo carregadas pela sua energia e me deu vontade de dançar com todo aquele entusiasmo que você estava. E detalhe, as caras e bocas que você fez enquanto você estava dançando foram incríveis. Casava com os momentos da música e com a energia que você estava colocando. Impecável. Zero defeitos. Match. Nossa. Meu Deus. Que leveza. Que suavidade. Nossa. Incrível. Você simplesmente balançou com o vento com essa música. Ficou incrível. E aproveitando essa deixa do vento, árvore, já deixo já a citação de que as árvores são nobres. E é isso aí. E as árvores são nobres. Muito bem. Obrigado, Kate. Esse coach é bem isso. É natureza, né? E para fechar, aí temos as nossas palavras do querido Romulo. Só concordando com Dora e Cake na relação com Al-Kai. A minha mensagem individual para você, Al-Kai, é o seguinte. Mantenha essa sua essência. É que dá para ver pela vontade que você dança, pelo rosto, pelas suas expressões, pela disposição que você coloca na música, o quanto você gosta. E isso faz a gente que está te assistindo gostar mais disso também e gostar de você. Mantenha a sua essência. Continue fazendo as suas gameplays do Instagram. Continua jogando. Continua dançando. Porque o que você traz para a gente é maravilhoso e está acima de qualquer coisa. Que a música é isso. A música é uma expressão de sentimentos através do corpo. E isso que tu faz pela gente é maravilhoso. Então, continue independente de qualquer coisa. Tá ok, meu amigo? Tá de parabéns em tudo que você faz. Pode ter certeza. Tá, Al-Kai? E o Matt BR não tem muito o que dizer pelo trabalho dele hoje. Hoje ele foi impercável. Ele dançou demais. O rosto com aquele sorriso largado, rasgado. Leveza que a música pediu. A definição técnica dos movimentos. E também com suas expressões. Parece ser um cara muito gente boa também, Matt. Então, você está de parabéns também. E a próxima etapa aí. Espero sucesso para todos vocês, gente. E mais uma vez, obrigado a todos pelo convite e a participação e o carinho dos meus amigos aqui do meu lado. Obrigado a você, Romblo. Só recatulando aí das etapas. Hoje aí tivemos quatro músicas. O grupo C foi hoje aí. Também era aí os ganhadores de hoje. O Lucas, Carol, Leonardo, o Ence, né? E o Matt. Então, eles que passam aí para a próxima etapa, que vai ser no domingo que vem. Junto com a galera do Grupo D. O Grupo D vai ser, gente, nessa quarta-feira agora. Quarta-feira, a live do Grupo D igual hoje aí. A definição final do Grupo D. E aí, vamos juntar esse pessoal de hoje, que ganhou, com os ganhadores do Grupo D da quarta. E eles vão se enfrentar no domingo que vem, tá bom? Então, quero ver vocês aí na quarta-feira com o Grupo D. Está assistindo aqui. Muito obrigado a todo mundo público. E boa sorte aí para a galerinha de hoje. A galerinha de hoje vai ficar de folga aí até o Grupo D jogar. Que aí, quando eles jogarem no Grupo D, no final da live, vai ter o sorteio das músicas e dos embates, tá bom? Então, quero deixar esse espaço agora.